Tem uma 900 GT-R Pro. É rápida essa Porsche? É essa aí que eu quero pegar. É a 908? Tá falando? Não, é a 11. 911 GT-3-R-O. Hum, agora eu não tô me lembrando. Mano, tem um MB de 6x6. Esse carro é caro. É esse aí? Uma Mercedes? Tem no GTA V? É esse carro que eu quero que tu viesse. Esse carro aqui é caro. Ele custa uns 20 mil. É uns 20 milhão. 20 mil, João. É... Depois de... Quanto tempo que eu não faço live, João? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Dua semana que eu vou fazer live. Oh, tem um RX-7 aqui, mano. Qual que é isso? Deixa eu entrar lá. Mano, tem muito carro top aqui, mano. Tipo a pé de garça. Onde é que é? RX-7? Qual? É o... É o... É o carro do Velasco de Graça lá. Tá, mas qual parte que tá? Ele tá no... Na cavizinha. Apare... 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 É o Conde Zeg. É o Conde Zeg. Que tem lá no final. Conde Zeg Aguirra. Aham. E no meio, sim. Tem um... RX-7. Aonde é esse carro? RX-7? No vez do Zeg. Tem um... Conde Zeg Aguirra, né? No final. Sim. No final tem. Tá, e onde é que tá esse... Tem. Tá no 5. Um RX-7? Um Mazda? O que que tem esse carro? Aham. Esse carro do Velasco de Velasco de Graça. Qual? E não tem um outro comum em copos. Então ele é tipo um triângulo. Qual carro que é que o Velasco de Velasco de Graça quer? Ah, do... O primeiro. O primeiro, aquele que ele corre... O... O... O Brai e o Toretto correm e ele aposta o... Documenta o carro dele? É. Corre o... O Brai e aquele... O Brai e o Toretto correm e ele aposta o... Documenta o carro dele? É. Tá, volta pra... Volta pro jogo lá que eu vou te mostrar o carro. Cadê? Deixa eu achar aqui. Ou é o que é no desafio em Tóquio? Que o... Uh... Fire Drift. Né? Sim, mas... Tá, volta lá, rapaz. Eu volto pro início aí. Eu vou te dar no início. Ah, eu peguei o carro errado. Eu tenho um lado, ó... Esse aqui tu vai conhecer certo. Vai ver eu chegando com ele. Ah, não é isso. Como é que eu já cheguei? Vou dar teletransporte mais fácil e eu vou ir correndo até aí. É. Nossa, tem um item sem nível, mano. Ah, tomar aqui no final seja bom. É uma bosta. Aqui, ó. Ah, Matão. Eu tava aqui na minha coisa sem te convidar. É, eu convido. Vem tu pra cá que é mais fácil. Ah, eu te convido, né? Caralho. Já convidei. Eu tenho que apertar agir e um monte de coitinho. Ah, tu acha que é difícil? Eu tô em live, cara. Mandei. É só pra essa botuzinha aceitada, né? Ah, e eu tenho que apertar muito coisa. O barulho desse tá muito engraçado. O barulho desse tá muito engraçado. Ah, não vai. A segunda... Recalculando a roda... Ah, eu tenho que apertar. Em 200 metros, curva fechada à direita. Olha lá na Live. Ah, e tem... É isso aí que eu te falei! Ah, tu tá olhando na Live?! Não, é porque quando eu te convidei aparece o nome do carro que está. É esse carro? É mesmo. É ele mesmo? Não sei o que não é. Mano, o barulho desse carro é meio que chato e estranho. Eu vou entrar com você aí. É uma iguais. Qual é que você vai me procurar em mim? Vamos lá. É uma igreja. Eu тестar-se. Ele tem que ter me? É uma igreja. É uma igreja. É uma igreja. Ficou não entrou ainda Deia maior para carregar, mano Foi a mesma coisa O cara só foi no baixo, eu acho O que é verdade? Hã... Que jeito? Eita onde? Ola Tá lá na pista de corrida E aí E aí Não sei mesmo? É muito futuro agora ele Oh, eu só vou ter essa massa nesse cara aí, bem Não sei, nunca conheço a luz dele, larguei na galete Dizem que esse carro ganha no super, meu, parece que gostoso Eu não tô nem ele, não sei Será que eu tô nem ele? Não, não sei, ele não tá tão forte que eu sei Olha o carro que eu tenho aqui Esse carro aqui não é o carro Pô, ele tem 200 HP 755 250,000 crocs E o carro Quando for seguro, temem a volta em retorno Olha o carro Ah, bugatti antigo Entendi Hum Esse carro, mano Esse aí que pega com a... 460? Quê? Esse aí que pega com a 460 Não, que pega com a 460 Esse é o... o amarelinho, né mano? O amarelinho é brabo O brabo ficou mais feio Não, vai falar sem Deus que ele, ó Agora que eu me respiro Fica por um no outro Ah, ele tu quer pegar Tu quer apelar então Eu vou com ele, é esse carro mesmo Mostra ele É, ele aqui é uma máquina de corrente Não pode pegar minha ferrada Não pode pegar minha ferrada Caraca, agora eu tô drogando Mano, é pra fazer com um coisinho aqui Ah, meu Deus Caraca, minha ferrada 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 Ainda não é para o carro Eu enfriando para o carro Eu vou mandar nunca para o carro Entrando para o carro Talvez não vai bater, não Vem ver se não vai bater, você não vai bater Bater? É, eu vou bater mesmo 400m, curva a direção o bugatti não tá pegando mais forte recalculando a roda não, mano, eu tô batendo, tô brigando com o motor de trato em 400 metros, curva à direita parece que quando vai na grama o carro puxa na rotatória, pegue a segunda saída vou pegar a braba então a pera vai pegar a ganga né, a que nem sabe mais qual a necessidade de a pera a pera vai pegar a pera a pera vai pegar a pera a pera vai pegar a pera tá bom ligar pro chen a pera vai pegar 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 a pera O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Encorei! Respeita! Respeita! Tu não deixava eu passar, mano. Olha lá na live lá. Eu roçando na tua traseira ali. Olha lá na live. O que? Ficava só da frente e tu via só da traseira. Mano, tu ficava sambando na pista. Olha lá! Então pega e entra na live e olha. Olha lá na live. Entra na live e olha. Olha lá na live. Não tava invisível. Não tem que ficar invisível. Ah não. Olha lá na live. Entra na live. Não vou de novo. Não vou mais. Ih, essa amarelinha é frango. Frango é frango. Não, não, não. Mas é. Apretando a bota medo, né? É. Tu não bota a live de nada. O seu granga. Eu quero é daqui, hein. Bota do lado. Pera aí. Olha pra te ver eu buscando. Eu te busquei muito, mano. É, porque não posso falar, hein. Não aguento. Claro, tu fica sambando na pista. Tu não sabe dirigir um carro. Imagina tu dirigindo a vida real, mano. Tu não fica, tu não deixa ninguém passar. Tu fica em zigue-zague no meio da avenida. Eu te busquei muito, mano. É, porque não posso falar, hein. Não, mas... Tu tá travado na live, né? Fala na live lá. É, cara, isso aí. 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 Não vai cagar sem não nem chegar perto, né? É, cara, tem que pegar isso aí. Ó. Ó, Beleza. É, cara. É, cara, não. É. É, cara, não. É, cara. O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ah, mano, eu vou nem perder você, eu vou dar restart lá em baixo. Quero ver o que você ganha então de mim. Eu tô esperando lá embaixo, já. Vamos ver então se tu é rápido. Vou te passar e tu não vai nem ver. Quer ver? Já tô aqui esperando. Ah, sou coisa, né? Não aguento, não aguento, não aguento. Não aguento, não aguento, não aguento. Ué, tu que não viu, eu vou passar por ti. Fica aí tentando me fechar, né? Duvida que não tá olhando pra trás enquanto tá correndo. Não aguento, não aguento. Eu vou ligar tu pelo arco então. Não aguento, não aguento. Vou fazer uma chamada de vídeo contigo e vamos ver se tu vai ficar olhando pra trás então. Eu não sei o que eu vou sair. Não aguento, não aguento. Te conheço, vamos de... Não aguento, não aguento. Vai então, vamos agora, vamos então, vamos sério então agora, vamos. Vamos, dá um palmo, tá? Eu fico tremendo na perna porque eu não vou. Eu fico tremendo na perna, Jô, foi bom então. Ah, pra ver que você tentou, por que você... Ah, já começou assim. Boa! 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 Quando acabar o teu ladro final! O que é isso? E aí E aí Que desgraçado Ele não quer Ele não quer Ele não quer É tanto medo 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 Meu Deus do céu Mas corre direito Eu gosto Para de tocar o carro em cima de mim Meu Deus Para Estou colocando o carro em cima de mim Na rotatória pegue a primeira Vamos Sem tocar o carro em cima do outro agora Eu não vou dormir Vai ver A vantagem do outro agora Olha o carro aí Ô Ju Olha o carro direito E aí 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 Meu Deus Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Madreja. O Bugatti Divo? É mais daqui para Bugatti Divo. O Audi T. Qual Audi T. O Audi T. Tem um a antigão. Amond. Não custa 20 milhões, não. Sigo a mão do valor que é Audi T. Não é, tô olhando. não é o pé não é só eu errado não custa 20 milhões custa 300 ou 400 não pode ter que ler custa 400 mil ou é a cor do carro como assim que olha o ano ele qual o ano dele não tá para o velho agora vai olhar porque ele eu matei o coitinho é como assim mano tá no custo não custa se ao de tt mano é o v10 não é eu acho que custa agora não você vou comprar o áudio o áudio não sei mas eu sei que ele tá top para que nossa muito bonita eu tenho só o que eu vou ficar dando lança comprei direto eu acho que não é eu tenho um áudio de ter um áudio lá o rs7 que é para que eu tenho um eu tenho um carro elétrico eu tenho que ficar perto aqui no jogo tem de duas marchas eu pego ele para tu ver o laudTT É o mesmo, é que tá custando R$60.000,00, né, por isso que eu não entendi, alguma coisa o ano certo dele? Nossa mano, esse áudio aqui, RS7. O RS7 é o que eu tenho, eu acho. Ah, eu já tenho um ARPT, mas eu vou comprar outro ARPT dele, eu vou comprar outro ARPT. Mano, quando eu comprei uma Porsche, né, e ela tava 20 milhões, quando eu fui vender era por 300. É, já aconteceu comigo. Ah, tá louco. Ah não, tem que dar entrar no GTR. Qual GTR? O do Brian. O que? O antigão. O Skyline. Ah, Skyline, eu tenho Skyline também. Já fiz. Eu pego por R$135.000,00 por R$90.000,00. Tu botou qual motor no teu Mustang? Qual é a pergunta? Qual que é a última? O mais forte é o V8, 7.2 litros. Não gosto de botar V10. O último é o mais forte. Uma pergunta, tu botou biturbo ou o quê? Biturbo. Não, tu precisava de... Eu te esqueci os dois, mano. Super charge e biturbo. Biturbo dá mais fome de turbina, coisa. Que é o mais bonito. Que é o mais forte. Vou botar o meu 4x4, meu. Ei, só muda 4 de potência. Vou botar 4x4, meu. Boteu o teu 4x4? Uhum. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tu chegar lá pra mexer no motor, na parte do motor lá, tu só tem o biturbo. Tem mais nada pra mexer. Deixa eu baixar mais, ó. Olha o qual o que do teu carro lá ferrará tá custando o quê? 180 mil, e o Tupperack custa quanto mesmo? Quase de 10 milhões, quase 10 milhões, tava 20 milhões, 20 milhões, é, eu benguei esse carrinho de 40 mil, que isso ai tomou bengue, ta tudo numa live, ficou tomando o carro em cima de mim, todo com medo, tava freando a cueca e ta falando o que, freando minha cueca ta bem limpa, ta mãe vai ter que limpar a tua cueca, nem limpar né, vai ter que botar fora, porque tem o risco né, mano, agora mais a questão, bota 4x4 ou não Ah, mas eu sei... Oh, 4x4, porque derrapa demais mano, mas eu fiz o teste Porque quando ele desenvolve mano, bicho, já caia não Tenho dois mustangs agora, um pra arrancada e outro pra drift Ah, eu já tenho três mustangs mano, o commonzinho e esse pra drift O commonzinho, o commonzinho É, eu não vou vender esse mustangs bem, quase não, mesmo mais Eu nunca, ah tu vendeu né, se eu me lembro tu tinha ele né Sim, eu comprei ele e depois eu vendi pra comprar ferrari E depois eu fui comprar ferrari e não tinha mais ferrari na loja, eu fiquei tão triste Eu me lembro, tu indo atrás pra comprar e não tinha Eu me dei outro dia, o almoçador aumentou o preço pra... De 5 milhões pra 10 milhões, eu... Putz... Que louco... Me fez... Mano, agora qual eu vou achar um cinza cara, eu quero um cinza, não tem cinza Vou botar um cromado então Tá louco... Vamos ver... Tá precisando no Fast Speed pra ver se aparece Nem me lembra como é que escreve no Fast Speed mano Mano, tem uma ferrari que eu quero muito aqui mano Nossa, era confusível Ah, eu sei qual ferrari que tu tá fora Ela custa 5 milhões Pega por menos Ah, eu venderia muito Eu venderia mustang pra pegar essa ferrari, ela é muito top Agora é pouco pelo cliente Não, eu venderia Aí tu vai comprar ela e pega não tem mais, acaba a ferrari E o mustang sobe pra 20 milhões Aí sim mano Vamos ver se aparece o Fast Speed Apareceu Não, ela é... Oh, ela é muito top mano Tá louco Ela é conversível Vamos ver se vai ficar triste Ui, só aproveita sim mano, comprei esse carro e comprei a madeirinha e chama Ele tá bem barata Deixa eu... Não quero esse carro na garagem Não, porque né Ah, porque né Aham Tu ficou com o top que ganha do meu, que eu ganhei do seu Não, tu sabe que não João Se tu correr direito, que nem uma pessoa, gente normal, que não fica nem um retardado do lado pro outro numa pista Aí tu vai ver que... Tu corre do jeito que sabe Ah, ficar tocando o carro em cima do outro tem que saber correr do jeito que sabe Então tu confirma que tu ficou tocando o carro em cima de mim Não, nada Aham Viu como é que isso vai? Tá gravado tudo Hã? Por que não pintou o carro? Aham 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 E dois níveis já, mano, só pra hoje. Ah, o que que muda tudo bem nível, ó? Eu sei. A ideia é que eu sei. Ah, mano, vai pegar e vai pintar. Olha, não tô entendendo o design, não tô querendo pegar, mano. Eu tipo, disse que salvo, mas não salvo o design do carro. Mano, eu tenho uma BMW que ela é muito forte. Tá louco. Eu tenho quase todas as BMW. Ai, que pescosa, mano. Hã? Ela é a cor original dela, mano. É um tipo amarelado, mano. Deixa eu ver. Eu não consigo ver o nome dela, sim. Vê na live lá. Ó, vou botar na parte ferradiu de BMWs. Eu tenho uma do... Três, seis... As primeiras, cinco só que é três. Eu tenho a M4 GTS, a M5, a I8, a primeira série, minha MQP da M11 e a M6 QP. Eu tinha outra, só que eu vendi outras duas. Hum... Eu não quero botar uma ferradiu de carro, não tá indo. Não. Não tá. Não tem nada, mas você vai. Não tem nada. Eu não vou botar a Marta, não tem nada. Não tem nada. Eu tenho a M6 C4, não tem nada. Eu acho que a M4 c1 deve abrir que isso. A M5... É uma cor prima, deixa eu ver lá nos caras que os caras pintaram, deixa eu ver lá. Até agora que eu não entendi como é que eu peguei esse Mustang por duzentos e poucos mil, muito cagada João. Aham, nem eu tenho essa sorte. Mano, eu quero chamar a correr 3, mano. Ah, eu ainda tenho um Omega aqui. Aham, eu tenho ele. Designs e pinturas, encontrar design, carro atual. Aham. 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 E aí E aí E aí Nossa, ficou tremendo o Mustang Olha aí, tu Olha aí E aí Agora eu vi o negócio do turbo que tu falou A turbina enche assim só do tocar no acelerador, né, irmão? Ai, eu tô conseguindo me ajudar. Eu vou correr quando é difícil mexer. Eu quero dois níveis a mais que eu. Eu tô conseguindo agora. Você já tomou doido? Não. Ih, não faltou. Ih, faltou mais. O moto já tá lá. Olha só. Fui. E aí 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 Cadê o áudio? Ficou muito massa Não, o cinza é muito estranho Estranho Vai pra mim É que ele não tem o cinza Que nem lá do filme Olha só, Majora Não foi porque não foi parte Não sei se é É pra baixo? Tá morto Ah, tu é antigo Como assim? Qual o ano que tá o teu? Qual que é o teu? Ah, o meu é novo Qual o ano que é o teu? Joel Que? O teu é o Audi R8 V10 Plus Meu é o Audi R8 V13 Nossa, é diferente É, o meu é 2016 É diferente Mas eu comprei esse não foi ou o Audi? Aprei o Audi que eu achei bonito O Audi R8 V13 O Audi R8 V13 O Audi R8 V13 O Audi R8 V13 Tá um jeito da casa que tu ia amassar O Audi R8 V13 Aprei o Audi R8 V13 O Audi R8 V13 O Audi R8 V13 O Audi R8 V13 E aí Ela tá com mais a cabeça Ele é bom Tá metendo na corrida aqui Olha o cara tá com ele Mustang Vem jovem Ah não, tem outra coisa de carro, ah não é tu, tem outro jogo aqui cara, tem outro cara que mesmo tava com o teu jogo. Vieira! Que valeu? Hum, valeu que meu... É o valeu que? Vem aqui, cara O cara ficou aquele carro, o amarelinho que venceu aqui correndo Você procura? Estou aqui no final, acho que está Ah, eu tô vendo coisa que eu consegui ficar aqui Ah, eu tô vendo coisa que eu consegui ficar aqui Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. E aí? Oi! Oi! E aí? Ficou muito sem Tá bom, olhando a minha Ah, mano, você não quer de novo, você não quer de novo Não quer ganhar, não... Ah, mano, tá na dole Eu já tremei a perna de novo Chegou a cair Quando tremei a perna, hein? Meu, cara Eita! O cara chegou a tremer a perna E caiu a internet Caiu o cara do jogo Nossa, meu Deus Tanto medo, aceita a Ferrari O jogo já tá percebendo Assim, ó Vai dar bem, cara, mano Não aceita a primeira Primeira é pro grupo sem querer A Ferrari não aceita de novo Derrota, mano Deixa quieta A Ferrari não vai aceitar de novo Ai, mano Amanhã não tem que acordar se ele levar Coisa boa Divina vai pegar olhos Ah, vai esperar sentar Eu não vou acordar se ele ficar dirigindo cá Ô, mano O cara tava nível setecentos e pouco O cara tava nível setecentos e pouco, mano E o John saiu do combo Entrei Entrei? Entrou? Tá aparecendo pra ti? Ah, tô entrando, peraí Tá entrando Mano O cara é violento, mano O cara é violento, mano Aqui é 4x6 O cara é V6 ainda O cara é V6 ainda O cara é V12 Não sei se é V12 a minha Ferrari Eu nem sei que tá atunado nela, mano Eu comprei ela assim Eu vou sabotar essa Ferrari Não vai nada Eu vou sabotar essa Ferrari Eu só botei a Mustang Eu só botei a Ferrari Ô, se a Ferrari aparecer mexida, mano Ô, eu botei a tua casa, cara Com certeza Nossa, mas eu pego Mexo em todos os teus carros Nossa, mas eu pego Meu Deus, mano A tua internet tá até o que? Um mega? Caramba, que internet é essa, John? É a mesma que a minha E aí, João Eu vou Eu vou Ah Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Vai já, serve o que eu roubo, vai do mato que eu tenho que olhar Ah, essa aí não valeu, essa aí não valeu Não aguentou, terceira já é Terceira já é Terceira Terceira já é Terceira que eu ganhei uma né Eu ganhei uma Tu não ganhou uma É que a Camarolinha tá deixando Tá deixando Sai daí Ele tá deixando porque ele disse assim Ah, na topa U aí né Pra não humilhar né O carro custa 20 milhões e o carro custa 100 mil né mano Sai daí, sai daí Vamos de novo então Essa então vai, agora é sério Vai então Quem ganhar ganhou Tá Quem ganhar ganhou Então tá, quem ganhar ganhou Não 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 Calma aí, não não vai Vou botar uma classe Volta pra baixo Ah Serrais Ferraria tem que fazer isso Grafa que faz vista Olha o chefe daForra Olha a frente dela A tua parece que a minha tá inteirinha A minha é de papelão Amei de papelão, mano. Que medo, né? Ah, esse cara pegando queimando devagar. É meu amigo. Ai, merda. Olha o cara voando ali! Fô, João. Tá muito vendo ele atrás. Tô fazendo ele atrás do outro. Ah, eu acho que a gente tem que ir embora. O que é isso? 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 O que é isso?